Nossa, olha o cara! Olha o macaco, olha o macaco! Macaco! Olha o macaco! Olha o macaco! Tudo começa num belo carro, numa bela manhã, uma foto de... 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 porra, né? É, né? Aquilo ali é uma bomba no carro? Sério? Nossa senhora! Carro grudado à fita adesiva, né? Eu... eu... a gente tá na Nicarágua... na Nicará... na Nicarágua, é... Sério mesmo, cara? Você é muito foda! Você é demais! Lindo, lindo! Lindo, meu, 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 meu sotaque! Na Nicarágua, que eu acho que fica na África, né? Na África tem macaco! Macaco! Olha o macaco! Olha o macaco! É... então... pô, não tem nada... Vamo... 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 vamo esperar o que que vai acontecer, vamo esperar! Ô porra! Ô... nossa senhora, cara! Pela nossa, esse aí... tomou no cu, hein? Porra... Ah, eu achei que eu era aqueles caras... Hum... mas eu sou esse... Ó, tá bom então, vou matar os... 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 os negros lá, tá bom... Olha o macaco! Macaco! 5... É 100% que é tudo... 3... Tchaveira, meu capitão! 4... 3... 2... Bota na conta do papa! É... É... Nossa senhora! Vamo lá, vamo lá, vamo lá! Simbora, simbora! Agora, agora! Agora, agora! Agora, agora é coisa séria! Agora é coisa séria! Agora é coisa séria! Agora não é bobeira não! Não pode dar mole não mesmo! Toma! Nossa, olha o nome do cara! Castelo, urso... Qual o seu nome? Peru! Porra! Iris! Nossa! Pioque! 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 Aí, ó! Aí, agora! Agora é em vez de chegar lá dentro! Verificar! Achou a bomba! Senhor, confirmado! A bomba aqui foi encontrada! Sinceramente! Tipo, gente! De, de, de... Esquadrão! Traficante de bomba! Guarda a bomba! Não que eu seja profissional! Traficante de bomba! Mas um pouquinho! Guarda a bomba no caminhão, cara! Que pariu! É mesmo! Fudeu! Nunca dá tempo! Nunca dá tempo! Meu irmão! Nossa! Aquele ali... Aquele ali... Você, eu acho que talvez ele não morra! Mas aquele... Teu amigo ali morreu, cara! Aí, ó! Tô falando! Nossa senhora! Noooom! Bracinho em pegar fogo! Olha o fogo! Nossa senhora! Pra que tudo isso? É... Ok! Agora que começa o jogo! Agora que começa o jogo! Bota o Inception aí! Bota o Inception! Bão! Opa aí, ó! Pega os iPad, bota no Facebook! Acessa aí! Acessa aí o Facebook, amigão! Pô, achei que era... Achei que o iPad era pra Facebook! Opa! 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 Aê! No oculto! Esse cara aí é um... É um boliviano safado! É o Hugo Chaves esse aí! É idiota! Opa! Pra quê? Bombe explode na cabeça! Estraçalha ladrão! Opa! Opa! Eu vou dizer que vai dar merda isso! Abre a porta! Simbora! Aí, ó! Aí, ó! A população... Ah, tá! Já falei! Aí a população vê um bando de caras! Uma roupa de caveira, né? Passando pela rua, né? Pô! Não é estranho não! O que é isso? Nossa! Aquele cara ali! Nossa! Vamos lá! Vamos jogar esse sensor aqui! Vamos jogar o sensor aqui! Tuts! Pô! 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 Aqui a caveira! Nossa! Mil! De abia natura! Caramba! É um... É um... Isso aqui! pior que o Brasil, cara. Isso aqui tá a nível de favela brasileira. Sério, comedor municipal, comedor. É o que? Tem um negão aqui? Tem um negão escondido aqui pra gente comer, cara? PORRA! Caraca! Nossa! Toca a música da prazenosa, por favor, cara. Tá parecendo muito a favela do Rio. Coloca uma bandeira brasileira ali, ó. Pronto, virou favela do Rio. Acabou. Opa! Nossa! Cada vez que eu olho mais, isso aqui parece mais a favela do Rio. Pelo amor de Deus. Vou jogar na cabeça de alguém. Pera, deixa eu ver se funciona se eu jogar na cara de alguém. Nossa! Eu taquei uma bola, uma bola de golfe. No topo de uma bola de golfe. No meio da rua. Ninguém. Repara. Assim, pô, caiu uma bola aqui. Uma pedra, um petregulho aqui. Pronto, eu tenho que proteger aquele maluco lá, né? Ó um aqui indo embora. Foi. Foi. Pronto, pronto. Relaxou, relaxou, relaxou. Do cara. Paz. Paz. Ele tá nessa merda. Pô, esse nome combinou, viu? É o luteador. Eu achei que isso era... Eu achei que luta livre era no México. Mas, tá bom, né? Esse pessoal aí tá... Esse pessoal tá confundindo Bolívia com Brasil e México. Não, eu tenho que pegar o resgate com o nosso avião. Não, eu tenho que pegar o resgate. Não, eu tenho que pegar o resgate. Nossa, cara. Momento do beza total agora. Porra... É, com a gente não é mole não, é... É, com a gente não é mole não, é... Aí, agora chega o resgate. Bonitinho, lindo. Perfeito. Por que que a gente tá resgatando o... 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 o Paz, ali? Que não tem nada a ver com o Paz, hein? E parece um traficante me esticando... Nossa, o helicóptero, o helicóptero deu uma bugada, nossa, cara, isso é gráfico, isso é gráfico, foi botar uma pior textura, mano, olha que merda dá. Simbora, simbora, proteger o paz lá, o paz, que não tem paz nenhuma no coração. Simbora. Tô muito, tô muito pra ser nossa hoje, gente, relaxa. Nossa, tô vendo, eu acho impressionante que esse tijolo, e o que, quando a minha casa for feita, eu vou fazer desse material. Toma tiro, o caralho a quatro, e olha, ele estoura, o que, ah, é só falar, né, é só falar, né. Simbora, simbora, amigo. O que eu tenho que ir na frente, hein, por que, por que, ah, sim, eu só fico olhando, pelo menos, né. Será que encontraremos o paz? Será que a missão será completa? Nunca saberemos. Só no próximo episódio. E agora é uma música dramática. Nossa, olha o cara, olha o macaco, olha o macaco. Macaco! Olha o macaco! Olha o macaco!